Qual a relação, Zezé, que você encontra entre a carreira musical com o lado gerido de uma empresa? Então, eu acho que uma carreira, cara, é uma empresa. Agora, nem tanto para o artista, né? Essa responsabilidade não cai muito para o artista. Mas, quando a gente começou, quando a gente começou a fazer sucesso, eu ouvi uma frase, em 94, de um artista que acho que tem muitas razões para você seguir o que ele fala, que é o Roberto Carlos. A gente foi gravar o especial do Roberto, a gente conversando no camarim lá, eu falando, Roberto, a gente quase não vê falar do seu empresário, Roberto Carlos, quem que é o empresário do Roberto? Depois de um certo tempo que você foi descobrir que era o Dó de Sirene, então era um cara que ficava na retaguarda. Ele falou, Zezé, o empresário da gente é a gente mesmo, o artista tem que saber o que ele quer, o empresário é apenas a extensão daquilo que o artista pensa, no caso, da nossa época. Aí eu passei a ter uma visão do empresário, não de menosprezo, mas realmente comecei a analisar. Repertório, eu escolhi a gravadora, quem foi atrás da gravadora fui eu. Então, o empresário era o cara que estava ali para falar não no seu lugar e para assumir os erros quando há alguma coisa errada. É ele que tem que estar lá na frente. Então, nesse momento, era mais ou menos isso. Então, quem geria tudo, quem cuidava da carreira, no meu caso, no caso dos artistas que vieram mais ou menos nessa época, era praticamente o artista. O empresário só fazia aquilo que o artista, que era discutido com o artista em sala fechada, como uma empresa normal. O artista tinha que saber realmente gerir isso. Depois de um certo tempo, a música deu uma mudada radical, em termos de formato de venda, essa coisa de plataformas digitais, os grandes escritórios começaram a nascer e as pessoas começaram a trazer artistas novos, investir, mas assumindo ali a carreira todinha do artista, mas financeiramente também. E tem artista hoje, por exemplo, que está fazendo muito sucesso, que ganha 50%, que 50% é do empresário. O empresário pegou, criou, arrumou a gravadora e fez. Hoje, a gestão é totalmente diferente. Existem os grandes escritórios que trazem os artistas, pega o menino ali que está cantando, você canta muito bem, vem para cá. Tem ali uma equipe de compositores que vai preparar as músicas para aquele menino. O cara já tem uma força dentro da gravadora, falou que quer gravar. O empresário hoje... Bom, o maior ronso deve saber como funciona hoje, deve compactuar com o que estou falando. Eles chamam uma gravadora, olha, tem esse artista aqui, o que quer gravar, banca a gravação, é dono de 50% da carreira, às vezes até mais, e passa a gerir a carreira total daquele artista. Você vai cantar em tal lugar, o cachê é esse, enfim. No nosso caso, não. Saía sempre da nossa... Até hoje é. Porque a gente, apesar de ter o escritório hoje, mas a gente continua. O escritório que a gente está hoje é nosso, Chitãozinho de Chororó. Tem mais alguns artistas menores, Edson Yud, também, que é um artista grande hoje. Mas o próprio nosso empresário hoje já sabe, ele trabalha no formato que nós vimos já, tanto nós como os outros artistas, já trabalhando. Então, há um paralelo muito grande, gerir uma empresa e gerir uma carreira. Eu sempre digo, fazer sucesso é relativamente fácil. Permanecer nesse sucesso por 10, 15 anos... 10 anos já é um absurdo. 10, 15 anos. No meu caso, em 32 anos, vai fazer agora, não é fácil. É um desafio. 10 anos já é um absurdo. Obrigado.